Olá, amigos! Em tempos de pandemia, é mais do que importante revisitarmos o delicado tema da restrição aos direitos fundamentais. Nós sabemos que, não obstante o silêncio da Constituição brasileira, os direitos fundamentais são passíveis de restrição, especialmente pela atividade estatal. Ocorre que, em estado de direito, essa restrição a um direito tão relevante que tem sede constitucional não pode se dar sem a observância de critérios e parâmetros objetivos mínimos. Várias teorias cuidam de estabelecer quais são esses parâmetros e critérios objetivos. A proposta desse vídeo é, a partir de uma questão bastante controvertida que vem ocorrendo no Brasil e que diz respeito à restrição absoluta do direito fundamental de liberdade de circulação, a partir dessa situação concreta, aplicarmos uma das teorias que cuida da restrição dos direitos fundamentais, a teoria que é a mais difundida e aplicada pela jurisprudência brasileira, que é a teoria de Robert Alexey, a teoria denominada dos direitos fundamentais como princípios, para investigarmos quanto à legitimidade ou não dessa restrição que vem sendo imposta ao direito fundamental de liberdade de circulação. Bom, Alexey parte do princípio de que os direitos fundamentais são passíveis de cedência, pois seguem a lógica da ponderação e não a lógica das regras do tudo ou nada. E Alexey desenvolve na sua teoria a denominada lei de sopesamento, segundo a qual a cedência de um direito fundamental apenas se justifica se houver incremento justificado e importante de um outro direito fundamental. Ocorre que, para definir qual direito fundamental deve ceder e qual deve ser aumentado e qual o grau de cedência que se entende por legítimo, Alexey lança a mão de uma importante ferramenta na sua teoria, que é o princípio da proporcionalidade sentido lado, através dos seus três subprincípios. Quais são os três subprincípios? A adequação ou aptidão, que significa que o meio utilizado deve ser objetivamente aquele necessário para se alcançar o fim, ou seja, para se alcançar aquele fim desejado, era objetivamente apto à restrição de um direito fundamental. O subprincípio da necessidade significa que qualquer restrição a um direito fundamental, dada a sua relevância histórica e constitucional, só pode ser feita através do meio menos gravoso, o meio mais suave. Do contrário, estaremos no campo da ilegitimidade da atuação. E, finalmente, o princípio da proporcionalidade sentido estrito. Que é traduzido por alguns como a justa medida. O que significa essa justa medida? Significa que, na ponderação entre o prejuízo causado a um direito fundamental e o benefício oferido por outro direito fundamental, há um resultado de justiça, há um resultado positivo. Do contrário, não estaremos diante de um campo da legitimidade da restrição. Trazendo esses parâmetros de alexia para a situação brasileira, de restrição absoluta ao direito fundamental de liberdade, vamos rapidamente responder. A restrição ao direito fundamental de liberdade se mostra objetivamente apto ao controle da pandemia? Sim, os expertos já se manifestaram que o isolamento social é importante. Passando ao segundo princípio, é a medida menos gravosa, a restrição absoluta? Para responder, lanço mão de exemplos de outros países que admitem o passeio com cães, o passeio chamado passeio higiênico, guardadas o distanciamento de segurança entre as pessoas, a não aglomeração de pessoas, que é considerada a partir de cinco pessoas. Então, vários outros países adotam uma restrição mais suave e permitem a prática, inclusive, de atividades físicas ao ar livre. Finalmente, o princípio da proporcionalidade sentido estrito. Óbvio que a restrição tão gravosa, um direito fundamental tão importante, historicamente importante como o direito de liberdade, para se alcançar o direito à saúde, não tem se mostrado, no caso brasileiro, compatível com a proporcionalidade. Então, a tarefa agora está na mão dos juízes constitucionais, especialmente encarregados da função de proteger os direitos fundamentais, primeiramente no contato difuso, até que venham as ações de controle abstrato. Muito obrigada. Adeus.